Olá, Xuxus, tudo bom? Gente, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de uma loja de tapete que eu conheci lá do Brás Muito bacana, gente, a loja O preço é super bom, porque são 100 reais os tapetes Tapetes que eu tinha visto por 120, 150 Então, vale a pena ver Tem kit de banheiro, é bem legal, bem legal mesmo Vocês vão ver aí no vídeo Não esquece de comentar aqui que loja que vocês querem ver lá do Brás Porque eu tô voltando lá essa semana E os mais comentados aqui, mais pedidos por vocês Eu vou atrás com certeza, porque vocês me dão uma direção do que gravar lá, tá? Não esquece de deixar o seu joinha, porque isso me ajuda demais na divulgação, gente Me ajuda a crescer aqui no YouTube A chegar, a alcançar meu sonho, tá bom? E também me segue lá no Instagram Que tá cheio de dicas, cheio de telefones de loja Que muitas vezes não vai aqui pro canal Mas eu tenho contato com a loja, eles me mandam a foto do produto Eu posto lá no Instagram pra vocês E já lanço o telefone também, tá bom? Então, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês E não esquece de me seguir lá Porque tá cheio de dica babado também Então vamos lá pro vídeo Um beijo, fiquem com Deus e vamos lá Gente, eu tô aqui numa loja, ó Aqui, ó, o cartãozinho Tô com uma latinha amassada que eu tô procurando um lixo Eu não jogo no chão, não Ó, tá aqui Olha os tapetes, gente Achei uma loja específica de tapete Dentro da perinha da madrugada, na rua principal Olha que legal Esse aqui é quanto, meu amor? Esse seria o 90 por 1,40 aproximado Tá saindo 50 reais 50 reais, gente 50 reais Tá muito barato Pra mim a sala teria que ser esse Kit de passaveira pra cozinha Com dois piquinhos tá saindo a 70 reais 70 Entra Entra aqui, nego Vamos lá Gente, olha isso Olha, amor Olha isso Ai, que delícia Gente, até meu marido, ó Olha isso Ai, olha o conjunto de banheiro De pelinho, gente Olha isso E até dá dó De fazer aquele Aquela coisa que a gente faz no banheiro, sabe? E até dó E dá dó Ó, tapete Esse aqui é pelinho baixo, tá? Amor Eu vou pegar os preços com ela pra vocês Esse aqui é gigante, gente Ó Cuidado Gente Olha isso Oi Pense, ó Olha Ai, meu Deus Esse aqui é muito macio Esse aqui é quanto? Esse aqui seria o... Um e meio por dois, aproximado Um e meio por dois 100 reais, gente É o lugar mais barato que eu já tinha aqui na feira Até agora Esse aqui de pelo bar Deixa eu fazer a entrega Ah, beleza Eu quero dois aqui desse tamanho Olha isso Só que ele me mostrou umas cores Sim Essas duas fileiras são eles Olha, gente Eles têm várias cores Então, essa cor aqui é um pouco mais clara que essa, né? Essa aqui seria o caramelo É o bege mesclado escuro Que é o café com leite que eles fazem E esse aqui é o marrom Então, eu quero desse É desse aqui que você quer? É, eu quero dois desse Só que ele tinha rolado o desconto, hein? Vão ser... Vão ser dois desse Um desse Olha isso, gente Ai, tem cobertor também aqui Olha que legal Ai, que macio Oi Olha Olha Deu cinquenta e uma peça Dele aqui Do alemão É o que? De quem? Gente, olha os cobertores Tá bom? Olha Olha Tem um tapete gigantesco ali Tá? Tem esse aqui também Gente, eu tô esperando ela terminar de atender Porque eu só tô gravando, tá? Então Eu não posso atrapalhar ela A terminar de vender Vamos esperar ela terminar de vender Ó Olha esse marrom Que craça Esse aqui é cento e setenta É dois por dois e meio Dois por dois e meio, gente Muito lindo Quanto que é pra seus cobertores, amor? Oi Quinta reais o cobertor queen, né? E as mantas em geral saem a vinte Gente, ó Esse aqui é cobertor queen? Queen Dois e vinte por dois e trinta Aproximado o tamanho, tá? Gente, olha isso E é muito macio Muito macio mesmo Esse é um dos lugares mais baratos Que eu vi de tapete, viu? Aquele gigante ali, amor É quanto? É dois por dois e meio É um de cento e setenta Que é de cento e setenta Gente, dois por dois e meio Mas ele é grande, hein? Grande Olha isso Então compensa demais, viu? Entra em contato Esse aqui é o dois, dois e meio também? Esse aqui é um e meio por dois Aproximado que é o de cem reais Ai, esse é de cem Gente, esse é muito macio Olha isso Meu Deus É um dois por um e meio Tá cento e vinte Aquele que tá exposto lá Aquele ali É o médio Ele é quanto? Cento e vinte Eu vi um conjunto de banheiro de pelinho Tá quarenta reais o kit Quarenta reais o kit? Ali, gente, ó Olha isso, gente Quarenta reais o kit, tá? Mas, ó, vem três peças, tá? Ó, vem o tapete pra porta Esse aqui você coloca ao redor da... Do vaso, né? Que aqui vai no pé do vaso E aqui você coloca na tampa do vaso Claro que não tem um negócio de sentar Que você não vai sentar no negócio de pelo, né? Né, mores? Então é isso, gente Entre em contato, ó Mais uma vez eu vou passar o contato dela pra vocês Que vale muito a pena Tô filmando várias coisas aqui pra vocês na feirinha, tá? Muito obrigada, viu, meu amor? Amém Então vamos pro tour Ó, gente Tem um negocinho aqui de comida chinesa pra comer Tá muito cheio hoje Muito cheio Ó, quem quer vir no final do ano Já se prepara Porque o negócio aqui tá tenso Tenso mesmo Gente O negócio aqui tá triste Eu perdi meu marido já Já digo pra vocês Joguei na internet Que eu perdi meu marido já faz um tempo já Não sei pra onde ele foi Vou tentar achar aqui ele, gente Vou desligar um pouquinho o celular Porque eu perdi daqui Com o celular exposto